Fala, galera! Aqui é o Salles e esse aqui é o Teste a Z, um podcast sobre marketing digital. Aqui é o Bruno Gabarra e a gente tem uma ideia sobre lançamentos, tráfego, cópias e tudo que envolve esse mundão digital. E aqui é o Rodolfo, fica ligado que a gente tem um papo mais aprofundado, beleza? Pra quem já domina o básico. Galera, antes de começar, quero falar que a gente tá no Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast e alguns outros. Então, se você estiver no YouTube, não esquece de deixar aí seu like e o seu comentário, beleza? Segundo comentário aqui é, galera, a gente tem um parceiro, Gustavo Messaggio, que ele cuida aqui do nosso design, a nossa edição. E é a indicação direta aqui, porque ele dá um super suporte pra gente, a gente tem nosso selo de qualidade ali, beleza? Pode procurar no Instagram, é arroba o rei da edição. Então, se você tá precisando de design, nugget, edição de vídeo, CPL, podcast, vídeo de YouTube, vlog, sei lá, o que você quiser, ele é o cara. Pessoal, hoje temos um convidado ilustre, muito especial, que vai ser o Evaldo Albuquerque. Ele é chefe de copy da Paradigm Press, depois você me corrige, Evaldo. A maior publicadora da Agora Financial, que é a maior ou uma das maiores empresas de marketing direto do mundo e é responsável por tornar a Empiricus o que ela é hoje. Ele gerencia uma equipe de 10 copies e se liga agora que para tudo. Ele é responsável por mais de 250 milhões em vendas de dólares nos últimos anos. Atualmente, ele é considerado um dos melhores copywriters do mundo e ano passado, a gente tá aqui em 2020, ele publicou seu primeiro livro, A Carta de Vendas de 16 Palavras, que já é um best-seller na Amazon e já é top trend lá nos top copywriters dos Estados Unidos. Evaldo, gratidão por ter aceitado participar aqui e para começar eu queria perguntar como que você entrou nesse mundo de copy e falar um pouco desse seu livro que você lançou ano passado. Ah, beleza. Beleza, Rodolfo. É um prazer estar aqui, cara. É uma história bem interessante, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos assim, acho que a maioria das pessoas, tem muita gente que se encontra, encontra copy por acidente, né? Esse foi o meu caso, né? Encontrei copy por acidente. Na verdade, eu comecei a trabalhar na Agora, né? Que é a maior empresa de marketing digital do mundo, eu comecei a trabalhar como um assistente de pesquisa. E, na época, eu comecei a trabalhar lá, eu nem sabia o que era copy, né? Eu sempre tive interesse no mercado financeiro, né? E foi isso que eu estudei aqui na universidade. Então, quando eu comecei a trabalhar com eles, eu comecei como um assistente de pesquisa. E os primeiros quatro anos foi tudo na parte editorial, né? Ajudando com pesquisa, escrevendo relatórios financeiros, né? E depois, eu sou tão burro que demorou quatro anos para perceber que o copy que é a alma do negócio, né? E eu... A alma do negócio. Depois que eu percebi que é o copy que faz tudo, né? Que leva o negócio para frente, eu comecei a me interessar, comecei a aprender, né? Eu comecei a fazer uma transição, aos poucos, né? Dessa parte de editorial para copy. E foi, assim, paixão à primeira vista, né? Com copy. Eu comecei, me apaixonei mesmo, fiquei... É diversão para mim, não é trabalho. E é isso. Eu fiz essa transição, comecei a fazer cursos aqui, né? Cursos que agora mesmo oferecia, dentro da agora. Comecei a aprender copy e estudar a copy que estava funcionando. Como eu estava dentro, né? Dentro da maior empresa de marketing digital do mundo, né? Tem um acervo de copy, assim, que você não encontra em lugar nenhum, né? Tem tanta copy para a gente ler, não dá para ninguém dar conta de ler todos, né? É muito copy que é produzido. Tem centenas de copywriters na empresa escrevendo copy. Então, assim, eles produzem uma quantidade de copy absurda. É impossível você ler tudo. Então, assim, eu tive essa vantagem, né? De ter muito copy disponível para mim ler e ter informação, né? De copies que estavam funcionando, copies que não estavam funcionando. Então, assim, estudando, aprendi a maioria das coisas estudando copy que estava funcionando. Caramba! E esse livro que você lançou no passado, 16 palavras, da Carta de Vendas, 16 palavras. Dá uma pinceladinha para a gente. O que você aprontou ali? Pois é, cara. Assim, depois, em 2017, depois de muitos fracassos, né? Todo mundo passa no começo de copy, né? Quando você está começando a aprender, tem muito aprendizado, né? Muitos erros que vocês cometem, né? Então, assim, eu passei por tudo isso, né? Cometendo erros, muitos fracassos. Teve anos que eu escrevi que somente 20% do copy que eu escrevi deu certo, né? A maioria não dava certo, né? Então, assim, passei por muitas experiências, tive muitas experiências de cometer erros e tal. Mas em 2017, cara, eu percebi que eu comecei a criar um método de escrever copy baseado em toda a minha experiência e comecei a executar esse método, né? E foi aí que a minha carreira disparou, né? Eu comecei a ver resultados bem expressivos, maiores, melhores que a maioria dos copywriters, até americanos, né? Que faziam parte da agora aqui, né? Eu comecei a me destacar aqui e cheguei a bater recorde de vendas dentro da agora. Aí, depois que eu fiz isso, eu decidi escrever um livro explicando esse método, né? Qual é esse método que eu uso para escrever copy, né? Que é, basicamente, um método para desenvolver sua ideia, né? Até mesmo antes de escrever copy, né? Escrever qualquer palavra do copy, desenvolver a ideia. E, depois disso, estruturar a carta de vendas ou o livro de vendas baseado em 10 perguntas, né? Então, o livro explica esse método. Caramba, que massa! No começo, você falou uma coisa que eu achei, assim, incrível, que é a copy. Você se ligou, né? Que a copy era o coração do negócio, né? E isso, até hoje, você deve martelar isso, né? E por que você acha que a copy é, de fato, o coração do negócio? E para quem ainda não está com esse olhar apurado, né? Direcionado nisso, o que você falaria para essa pessoa? O Joe Schrieffer, né? Que é o CEO da Agora Finance, que foi um dos meus maiores mentores, ele tem uma fórmula que ele gosta muito de falar, né? Que a fórmula é tráfico mais copy é igual a boom. Que é boom, o negócio explode, né? Se você tiver tráfico certo e tiver copy que converte, o negócio explode, né? E essa fórmula é garantida para todo negócio que opera no mercado digital, né? Por quê? Se você tiver tráfico, né? O tráfico certo, né? Se você estiver gerando várias pessoas olhando o seu copy, o copy converte, então, você vai ter vendas, as vendas vão explodir, né? Isso é garantido, é matemática. Então, assim, como eu fiz parte dentro da Agora, né? Eu vi isso por experiência própria, né? Eu já vi por experiência própria que uma carta só de vendas pode construir um negócio multimilionário. Só uma carta de vendas que dá certo pode criar um negócio que não está vendendo nada e construir um negócio que é multimilionário. A gente viu isso não só aqui, né? Na Agora, como a própria Empiricus aí no Brasil é um bom exemplo, né? Quando agora estava procurando por parceiros, que agora tem várias empresas espalhadas pelo mundo, né? Então, eles olharam para o Brasil e eles ficaram pensando, cara, a gente devia achar um parceiro no Brasil, porque é um dos países que é promissores, mas a gente não tem ninguém, não é um parceiro lá ainda, né? A gente já tinha na Inglaterra, na França, tinha até na Índia, Índia, China, mas não tinha no Brasil. Aí, eles começaram a pesquisar e eles acharam, de várias empresas, acharam essa empresa, né? Empiricus, que na época eles tinham, acho que, 2 mil leitores e estavam praticamente declarando falência. Por quê? Porque eles não sabiam nada de copy e não tinha um modelo que agora tem, né? Que é o modelo de adquirir nomes com front-end e vender produtos no back-end, né? Produtos mais caros. Por estabelecer relacionamento no front-end e vender produtos mais caros no back-end. Mas a gente também não sabia nada de copy, né? Como vender online e tal. Então, agora, fez a parceria com eles e ensinaram. A gente ensinou, não eu, pessoalmente, mas a galera agora, né? Os métodos de copy e tal. Ensinou tudo para a Empiricus e a Empiricus explodiu, né? Sem tirar méritos dos caras, que os caras se garante. Os caras aprenderam rápido, sabem executar. Mas, assim, assim que eles aprenderam copy, a Empiricus explodiu e praticamente dominou o mercado financeiro no Brasil. Agora que estão começando a aparecer vários competidores, mas no começo só dava a Empiricus por quê? Por causa do copy. Não tinha ninguém que escrevia copy como a Empiricus estava escrevendo. Agora, assim, que é natural, né? O mercado se torna mais competitivo, as pessoas começam a aprender. Ah, a Empiricus está escrevendo copy desse jeito, vamos ter que escrever também, né? Por isso que o mercado até de copy está desenvolvendo, né? Que as pessoas estão percebendo o poder do copy, né? É muito louco isso. Eu e o Bruno, por exemplo, a gente está começando um negócio e a gente se ligou do poder que tem o copy e a gente vê o Brasil ainda não identificando o tamanho do potencial que um copy tem perante um negócio, né? E, às vezes, fica muito pautando a copy em textos com palavras, tipo, definitivo, passo a passo e não tem nada a ver disso, né? Copy é muito mais a pesquisa que você faz e tem um potencial de mudar a história do seu negócio, né? Então, eu vejo que, às vezes, as pessoas que a gente convive, pelo menos, está muito mais pautado em colocar ah, não, vamos abaixar o preço da lead e fazer mais anúncio e isso tudo já resolve. Só que não é bem o que eu acredito, sabe? E é legal você falar isso porque, poxa, há quanto tempo já é desse jeito, né? A copy dominando... Você pega lá as cartas mais famosas lá de 2 bilhões de dólares do The Wall Street, por exemplo. Você acha que, ainda assim, mesmo, tipo, com o amadurecimento do mercado e daqui a alguns anos, ainda vai seguir essa fórmula do Joe Schrieffer? É, a fórmula que você está falando do tráfego mais copy... Claro que... Você acha que, mesmo daqui a muito tempo, ainda vai funcionar dessa forma? É claro, porque isso é matemática, né? Tráfego são só clientes, potenciais clientes, né? Não estão convertindo ainda, são gente que vai ver sua oferta, né? E o copy que converte é o copy que converte essas pessoas que ainda não são clientes em clientes, né? Então, isso é matemática de todo negócio. Então, o mercado vai evoluir, vai ficar mais competitivo e isso só significa que o copy vai ficar ainda mais importante, né? Porque vão aparecer, como a Empircos está passando por essa experiência agora, né? Apareceu vários competidores que aprenderam copy e estão competindo com a Empircos agora, com o mesmo estilo de copy. Isso vai acontecer com outros nichos no mercado brasileiro. E eu falo isso por experiência própria, porque o mercado aqui nos Estados Unidos é muito mais desenvolvido que no Brasil, né? é muito mais competitivo. Então, assim, a importância de copy vai só, a tendência é só aumentar. Não só de copy, né? Como também saber gerar tráfego, no tráfego certo. Porque vai ficar mais competitivo a cada ano, né? Isso não vai mudar. Nada vai ficar mais fácil. Tudo, para quem opera no marketing digital, só vai ficar mais difícil, né? Vai ficar mais competitivo. A tendência é os custos de anúncios aumentar, né? Custo de anúncios nunca vai ficar mais barato, né? Sempre vai aumentar. Então, assim, essa importância de tráfego e copy não vai desaparecer. A tendência é ficar mais importante a cada ano. Ô, Evaldo, e você acha que... Pode ir lá, Gui. Pode ir lá. Não, eu ia fazer uma pergunta, porque, assim, as pessoas que assistem aqui o Teste AZ, tem tanta galera que quer ser copywriter ou quer ser gestor de tráfego. E tem também o cara que tem um negócio e precisa de um copywriter e precisa de um gestor de tráfego. Então, a pergunta é para os dois lados. Como que você identifica se o gestor, se um copywriter é bom, assim? Tem alguns elementos que você avalia para você contratar um? Ou, sei lá, se eu quiser ser sócio de um copywriter, por exemplo, o que você olharia? Quais dicas que você tem para isso? Boa pergunta, cara. A primeira coisa que eu olho é que a gente... Eu olho se a pessoa trabalha duro mesmo, que não é preguiçosa, porque tem muita gente que é preguiçosa, e copy não é coisa fácil. Então, uma das coisas que eu olho é isso, a outra é... Copy não é fácil, porque você vai ter fracasso, sempre é um constante. Até eu mesmo fiz um... Por exemplo, essa semana mesmo eu fiz um lançamento aqui e eu considero um fracasso, porque a gente estava esperando vender pelo menos 3 milhões quando abriu o carrinho e a gente só vendeu quase um, nenhum, né? Não bateu nenhum. Então, para mim, foi um fracasso. Então, assim, fracasso em copy é uma constante e tem muita gente que não consegue lidar com isso, né? Então, assim, primeiro eu faço a gente que... Eu procuro por gente que quer mesmo aprender copy, né? Que está determinado, que vai fazer o que for necessário para continuar nesse ramo, né? Então, primeiro, tem que gostar mesmo de copy. Não pode só fazer copy por dinheiro, tem que fazer mesmo por paixão, porque é apaixonado por copy. E tem que ter curiosidade, né? Tem que ser muito curioso. Quem não tem curiosidade nunca vai ser um bom copywriter, né? Porque você precisa sempre estar alimentando o cérebro com informações, que é assim que você vai gerar ideias, ideias que podem ser únicas no mercado. Se você não é curioso, não estar sempre lendo livros, escutando podcasts, né? Até quando assistindo séries no Netflix, sempre pensando em alguma ideia, sempre assim com o radar ligado, né? Para ideias. Você nunca vai ser um bom copywriter. Então, você tem que ser sempre curioso. Não pode olhar como copy, como um trabalho, aqueles trabalhos que você começa nove horas da manhã, às cinco horas, ali acaba o trabalho e pronto, né? É um trabalho constante porque os copywriters que são bons mesmo, que se destacam, não é um trabalho para eles. É uma diversão, né? Porque eles gostam mesmo. Tem que ser obcecado. Sempre gosto de ser. Ou você é obcecado, ou você vai ser mediano. Você vai ser... Eu sempre gosto muito dessa frase, né? Que até o Brank Adorno fala, né? Então, para ser bom mesmo copy, você tem que ser meio que obcecado. Se você quer ser copywriter, né? Mas se você tem uma empresa de... Se você é empreendedor digital, claro, você não precisa ser o melhor copywriter do mundo. Você tem que pelo menos entender e saber julgar, né? O que é um copy bom e o que é um copy ruim. Porque se você for contratar outros copywriters, né? Para fazer o copy para você, como é que você vai julgar, né? Se o copy foi bom ou ruim, né? Então, assim, se você for empreendedor digital, no mínimo você tem que entender, né? O que é que é um copy bom e o que é um copy que é fraco. Tô de bola. E, Evaldo, dado essas informações que você trouxe de o que você olha para contratar uma pessoa, você acha que qualquer pessoa que estiver seguindo essas premissas, que iniciar a seguir essas premissas, pode ser um bom copywriter? Eu acho que sim, né? Eu acho que tem muito questão de personalidade, né? Tanto é que quando a gente... quando eu, pessoalmente, emprego alguém, além de pedir para eles escreverem um headline, um lead, né? Para eu ver o nível de copy, a gente tem um teste de... tipo de psicologia, né? Para que a gente tenha umas perguntas para eles responder. Para eu ver, que tem um teste aqui que a empresa de consultoria criou, né? Para ver, assim, a personalidade da pessoa, né? É uma análise de personalidade. Porque tem gente que tem só uma personalidade que não é compatível com copy, né? Então, assim, contanto que você seja curioso e tenha aquela personalidade mesmo de sangue na veia, né? Eu vou batalhar e vou... Essa personalidade é o disc que você fala? É tipo disc, assim? É tipo disc, é. Mas é parecido. A que a gente usa aqui é tipo disc, é. E tem um perfil que se destaca mais perante a carreira de copy. Isso. A gente olhou, a gente fez um estudo, né? De teve um... Que mostrou uma correlação, né? Entre os melhores copywriters e o tipo de personalidade, né? E é basicamente o tipo de personalidade que é muito focada em ganância, né? Ambicioso. Pessoas ambiciosas. Pessoas que não se preocupam muito com o trabalho de equipe, né? Isso até pode parecer um criticismo, mas são pessoas que tipo assim não vão deixar nada se tornar um obstáculo, né? Tipo assim, estão 100% focados ali na carreira e podem jogar qualquer obstáculo na frente deles que eles vão tentar destruir aquele obstáculo, né? Então, assim, são... A gente percebeu que essa é a personalidade da maioria dos copywriters que tem sucesso. Então, quando a gente emprega novos copywriters, a gente pede pra eles fazerem esse teste, né? A gente vê qual o tipo de personalidade, né? Porque está baseado nesse estudo, né? E você acha que tem alguns pontos, por exemplo? O cara que ele é mais analítico, que ele tem uma facilidade com fazer uma pesquisa e ligar os pontos também, está interligado com isso? Cara, eu acho que... Eu não sei dizer se é analítico, né? Mas eu acho que... Eu acho que qualquer pessoa pode aprender copy, né? Então, assim, por isso que eu... Eu acho que a personalidade é muito... Pesa muito nisso, né? Portanto que você tem aquela personalidade, né? Que você quer mesmo aquilo. Você vai se esforçar. Você vai... Você vai fazer qualquer coisa necessária pra aprender e se tornar melhor, né? Sempre está tentando se tornar melhor do que você era antes, né? Que isso é a questão de personalidade, né? Portanto que você tenha esse tipo de personalidade, eu acho que qualquer pessoa pode aprender copy, né? Eu vejo o meu caso, cara. Eu nem sabia... Quando eu vim pra cá, eu não sabia nem inglês, né? Hoje em dia eu estou escrevendo copy em inglês e competindo contra os melhores copyrights americanos aqui, né? Então, se eu fiz, né? Eu acho que qualquer pessoa pode fazer. Que da hora isso, cara. Evaldo, você falou um pouco antes que você passou uns anos aí cometendo muitos erros como copy que foram picos e vales, né? Coisa que o Gui sempre fala. Tipo, abra um pouco pra gente quais foram esses erros ou alguns que você consegue pontuar, colocar um highlight pra, de repente, a galera conseguir mitigar esses erros aqui. Coisas que você fazia e, nossa, cara, não faça isso porque é o caminho errado. Eu dei até uma aula com o Marcelo Bradgeon no YouTube falando isso, né? Erros comuns. Não vou lembrar de toda a lista agora. Inclusive, ele já veio no podcast, hein? Beleza. A gente deu uma aula e a gente falou de erros comuns lá. Eu não vou lembrar de toda a lista agora, mas um dos erros que eu cometi foi, por exemplo, ter mais de uma ideia no lead. Por exemplo, você começa a escrever o copy, né? E não tá focado só em uma ideia. Tem várias ideias, mais de uma ideia que pode confundir o leitor, né? Apesar de serem ideias relacionadas, né? Tem essa regra do um no copy, né? Que você tem que focar só em uma ideia. Se você começar a falar de outras ideias, pode tornar o copy confuso. Então, já cometi esse erro. já cometi erros em questões de até escrever mesmo parágrafos longos, né? Quando eu comecei minha carreira, eu escrevia até parágrafos de três, quatro linhas. Hoje em dia, eu nunca mais faço isso, né? No máximo, duas linhas só pra tornar mais fácil de ler. Então, tem erros básicos, assim, que eu aprendi no começo. Não sei se eu vou conseguir lembrar. Posso me aprofundar em uma que você falou? Esse primeiro erro que você comentou aí, né? Vamos levar o teste a Z aqui pra um nível de profundidade maior. Você comentou dessa regra do um de o cara não pode ter várias ideias, né? De repente, no mesmo copy pra não dispersar. Se, por exemplo, eu tenho um produto em que eu vou falar de pegar um tema genérico aqui que acho que consegue contextualizar legal. Você vai falar um produto de emagrecimento, mas você quer trazer também, por exemplo, longevidade. O certo seria eu não trazer esses dois itens ou eu consigo casar eles? Porque seria meio que, assim, saúde no geral. Como que você lidaria com essa situação? Você excluiria um ou você deixaria os dois, mas colocaria como um benefício? Eu acho que, assim, no começo do copy, que a gente chama de lead, é importante focar só em um, em aquele ideia que você julga ser o desejo mais forte, né? Por exemplo, quem... Se você escrever um copy pra gente que tá querendo emagrecer, a maioria das pessoas querem emagrecer pra ficar bonita, né? Não pra viver mais, viver mais anos, né? Então, assim, talvez nesse tipo de copy o desejo maior seja ficar mais bonito, né? Ir pra praia e tal, de biquíni, não ter vergonha de mostrar o corpo, esse tipo de desejos, né? Então, se você, quando tá escrevendo copy, você tem que julgar qual o desejo principal que você tá... vai explorar no copy e focar só nele, né? Mas, claro, depois, o que você pode fazer, nesse caso, é mais tarde no copy você pode mostrar outros benefícios adicionais, né? Não só isso, por exemplo, depois da página 10, você pode falar, esse não é um benefício, você também vai ter X, Y, Z, né? Aí vou começar falando de outros benefícios, como viver mais longevidade, longevidade e tal. Então, assim, é como se você estivesse descascando uma cebola, né? Você vai tirando, assim, partes por partes e não revela tudo duas vezes, assim, na cara da pessoa que você pode confundir, né? Na hora da leitura. Muito bom, cara. Eu queria trazer uma... fazer uma pergunta mais filosófica aqui de copy, que é o seguinte. Existe uma frase que é que o mundo está mudando, né? A galera sempre falou isso, todo mundo sempre falou isso, sempre. O mundo está mudando, o mundo está mudando e cada vez mais de forma acelerada. Se a gente pegar as pessoas de 15 anos hoje, eu vejo que elas são muito diferentes da minha idade, de quando eu tinha 15 anos, de quando, sei lá, meus pais tinham 15 anos. Daqui 10 anos, elas vão ter 25, elas vão ser compradoras. Como que o copy... O copy, ele tem que ficar se ajustando muito ao longo do tempo para se comunicar com as pessoas ou a estrutura da copy, ela sempre se mantém a mesma ou o que muda é o que você coloca lá no meio, assim? Como que... Como que é se atualizar em relação à copy, sendo que o comportamento das pessoas está mudando? É, o copy sempre tem que estar se ajustando para o comportamento das pessoas, né? Então, assim, se o seu público mudar, você vai ter que... O copy vai ter que mudar, né? Se o copy ficar igual, não vai parar de vender. Por exemplo, até se você... Você deu um exemplo de idade, né? Mas até mesmo o público que não muda de idade, né? E o público pode mudar dentro de um ano ou menos, né? Por exemplo, se você fosse querer vender um pacote para a viagem para a Itália agora, você não vai vender, né? Porque mudou o desejo do público. Ninguém quer mais ir para a Itália por causa do coronavírus, né? Então, assim, você sempre está ligado em como o seu público está mudando. Não só em questão de idade, mas desejos e visão, até visão do mundo mesmo, né? Como eles veem o mundo. Porque tem gente de todo tipo, né? Visões diferentes, opiniões diferentes. Então, assim, você tem que estar sempre ligado no seu público, porque como seres humanos são bem complexos, né? A gente está sempre evoluindo, mudando de ideia sobre certos tópicos, né? E você não vai conseguir vender seu cópia se você não estiver ligado no seu público-alvo, né? Então, por exemplo, você comentou de idade, né? Com pessoas mais novas e tal, vão ficar mais velhos. Mas o que acontece é que muitas vezes, quando você amadurece, né? Uma pessoa vai de 15 anos para 25 anos, seus pontos de vista sobre o mundo vão mudar dramaticamente, né? Até indo de 25 para 35, seus pontos de vista sobre o mundo vão mudar. Eu gosto até de falar, tem muita gente que é, as pessoas mais novas, né? E ainda não ganhar dinheiro, eles tendem a ser socialistas, né? Porque eles não ganham dinheiro, então, para eles, faz sentido socialismo, né? Tirar dos ricos, mais impostos dos ricos para dar para os guardas, porque eles não ganham dinheiro. Mas quando eles começam a ganhar dinheiro, ter uma carreira de sucesso, eles mudam, né? Ah, não, capitalismo. Eu gosto mais de capitalismo, né? Porque eles começaram a ganhar dinheiro, né? Então, assim, você está sempre ligado como o público muda, né? Com questão de tempo, não só de idade, mas visão do mundo. Eu queria saber se para a estrutura isso também é válido. Por exemplo, aqui no Brasil, né? O Erico Rocha fez muito sucesso e muita gente faz o lançamento, por conta dele. Pegou do Jeff Walker e tal, trouxe para cá. E aí, eu já ouvi algumas pessoas falando, não, mas o lançamento vai parar de funcionar porque as pessoas já estão ligadas, que você vai chamar lá para uma aula e depois, no final, você só vai querer vender. Então, até nessa parte de estrutura também, você acha que isso também pode mudar ou não? O comportamento humano nesse ponto, ele vai se manter sempre o mesmo? De gatilho e tal. É, eu acho que estrutura pode mudar. O que eu acho que aconteceu com o Erico é que, como ele foi o primeiro grande empreendedor digital a ensinar marketing digital e o método dele era lançamento, isso pegou na moda, e no Brasil todo mundo faz lançamento. Mas aqui não foi assim. Quando o Jeff Walker lançou a forma de lançamento dele aqui nos Estados Unidos, já tinha vários outros métodos. Então, assim, a maioria das pessoas aqui nos Estados Unidos não fazem forma de lançamento, porque não é que nem no Brasil que só tinha o Erico. Eu acho que já tinha várias pessoas fazendo de outros métodos, vídeo de vendas, cartas de vendas e tal. Então, forma de lançamento é só um método aqui nos Estados Unidos. No Brasil, é o único. Todo mundo pensa que, ah, vou vender alguma coisa e eu tenho que fazer forma de lançamento. porque o Erico praticamente monopolizou o mercado, tomou de conta de todo o mercado. Mas, assim, eu não acho que a forma de lançamento vai parar de funcionar só por causa que a galera vai se tocar, que vem algumas vendas. Talvez isso venha a acontecer, mas eu acho que se fosse acontecer já tinha acontecido, que já está, todo mundo já faz isso. Então, acho que mesmo a galera já sabendo que vai vir uma venda, acho que não afeta muito porque eles estão oferecendo, no lançamento que dá certo, eles estão oferecendo uma solução que as pessoas querem. Então, mesmo as pessoas sabendo, ah, ele vai oferecer agora algum produto, geralmente as pessoas não fecham a página porque eles estão oferecendo algo que as pessoas querem. Mas, em termos de formato, pode vir a mudar. A gente vê muitas estratégias. Por exemplo, quando apareceu o que a gente chama de vídeo de vendas, que era aquele PowerPoint com as palavras, PowerPoint branco, só as palavras assim, quando aconteceu isso aqui nos Estados Unidos, todo mundo achava ridículo. Os caras, quem criou isso foi, quem trouxe isso para agora foi um amigo meu, o Rich Sheffield, que é um dos gurus aqui de marketing digital. Ele viu alguém fora da agora fazendo isso e ele achou interessante. Ele trouxe isso para agora e a gente falou, cara, vamos testar isso, mas isso é ridículo. Ninguém vai ficar assistindo essas letras aparecendo no PowerPoint. Isso nunca vai dar certo. Uma voz. Aí a gente testou e a gente viu a conversão, a conversão de copy, o mesmo copy, só transferindo de carta de vendas para um vídeo de vendas com PowerPoint e a palavra assim, a gente viu conversões subindo 50%, sem mudar nada do copy, só mudando a forma de entregar o copy. Então, assim, pode ser que no futuro apareça alguma outra forma de entregar o copy que seja revolucionário, que nem o vídeo de vendas, que antes não tinha, antes só era carta de vendas. Então, assim, pode ser que isso aconteça no futuro, né? Qual que mais funciona hoje? Fiquei mega curioso agora. Cara, o que está funcionando muito são vídeos de vendas, mas que são... No PowerPoint? Não, que são bem mais produzidos, sabe? Não são só PowerPoints, mas são bem alta produção, sabe? Com imagens e tal, assim, parece até documentário, sabe? Então, isso, eu acho que foi a evolução do vídeo de vendas, né? Começou com aquele PowerPoint feio, só com palavras. Hoje em dia, a gente assiste, já te vê copies aqui que parecem um documentário, né? Que é uma hora de copy de vídeo de vendas, mas você começa a assistir e parece que você está assistindo a um documentário. Caramba! Tem alguma característica, mudando agora um pouco aqui, um copy que é focado, por exemplo, em finanças. Você acha interessante ele só ficar em finanças ou você acha interessante ele se desenvolver em outras áreas? Ou isso é prejudicial? De repente, saúde, de repente, né? Tem lados positivos e negativos, né? O positivo de... focar só em um nicho é que você vai se tornar um especialista e provavelmente você vai chegar a escrever copy naquele nicho melhor do que copywriters que estão escrevendo para todos os outros nichos, né? Que você vai se tornar um especialista, já que você está focado só naquele nicho. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que você só vai ter um nicho para escrever e você... se você escreve copies para outros nichos diferentes, tem mais opções, né? Em termos de ideias, até em termos de projetos também, se você for um freelancer, vai ter mais opções de projetos e de ideias também. Então, assim, tem lados positivos e negativos. O que eu aconselho é você escrever para o que você mais gosta, né? Eu mesmo sempre... eu sempre gostei de finanças, né? Eu sempre... sempre gostei de finanças, mercado financeiro, investimentos. Foi isso que eu estudei aqui nos Estados Unidos quando fui para a universidade aqui. Então, assim, para mim fez muito sentido só focar em finanças, né? Apesar de eu já ter feito alguns copies na área de saúde, né? Justamente porque... Por causa do que eu falei, né? de te dar mais opções de ideias, né? Eu já escrevi alguns copies de saúde até para também pegar um pouco mais de experiência, né? Mas eu gosto muito na área financeira. Então, assim, eu aconselho você achar... Se você achar um nicho que você gosta muito, focar mais nesse nicho, né? Porque eu acho que seu copy vai ser até melhor, né? Que vai ser... Você vai ter o prazer de escrever o copy e tal e isso vai mostrar no copy. Que massa! Esses dias atrás, eu e o Bruno estava pesquisando umas coisas aqui, a gente descobriu... A gente já conhecia aquele... De Eugene Schwartz, sabe? Aquele nível de consciência, sabe? Totalmente inconsciente, totalmente consciente. E a gente descobriu também uma coisa recente que é o nível de sofisticação do mercado, que ele também fala no livro dele antigo. Isso é... Vocês usam bastante essa premissa dessas duas curvas para escrever alguma cópia ou é uma coisa que vocês vão mais no feeling do negócio? Ah, eu acho que eu vou seguir nessa linha aqui porque está mais adequado ao que eu acho que vai dar certo. Ou vocês fazem esses cruzamentos de níveis de sofisticação e consciência? Cara, a gente faz, mas é meio que... Não tem um processo formal, né? Eu não diria que é um feeling, mas também assim, não tem um processo formal de uma análise. Ah, vamos fazer análise agora do mercado em termos de sofisticação. porque é uma coisa que a gente já vê... É só prestar atenção no mercado. Por exemplo, em termos de sofisticação, você analisar os seus competidores, você, na verdade, você está fazendo isso, né? Você está fazendo uma análise de sofisticação. Você está vendo quais são o tipo de promessas que estão sendo oferecidas no mercado, né? Que você vai ter que competir. Então, assim, até quando eu comecei a acompanhar o mercado brasileiro, né? Que há alguns anos atrás eu nem acompanhava nada no Brasil. Eu não sabia nada que estava acontecendo de marketing digital. Eu comecei a acompanhar acho que há uns dois... Há menos de dois anos atrás porque o Marcelo Brajão me convidou, né? Ele ouviu falar da minha história aqui que a Helena, né? Que é uma das copywriters da Antipos, ela veio para os Estados Unidos para fazer um curso de cópia com agora e ela ouviu falar de mim, né? Eu conheci ela aqui e ela contou a minha história com o Marcelo. A Marcelo me convidou para ir falar no copyexperience dele e foi nesse momento, né? Quando eu fui para o Brasil falar no copyexperience foi a primeira vez que eu comecei a olhar para o Brasil, né? Para o que estava acontecendo no marketing digital no Brasil e eu percebi, né? Isso, né? A sofisticação do mercado, né? Que eu olhava os copies do Brasil e falei, cara, como é que um copy desse dá certo, né? E eu ficava sem entender. Esse copy é muito básico. Só tem, não tem, por exemplo, não tem nenhum mecanismo único aqui. Só é uma promessa no headline e ele está vendendo para caralho. Mas por quê? Então, assim, é um exemplo, né? De mercado menos sofisticado porque não tem muitos competidores. A Empiricus na época não tinha muitos competidores. Precisava ter um mecanismo único. Basta fazer uma promessa forte que o copy dava certo, né? Então, assim, agora que eles estão tendo mais competidores, né? Você pode ver que os copies deles tem que ter algum mecanismo único porque não basta mais só fazer uma promessa que você vai ganhar dinheiro porque tem muitas outras pessoas fazendo o mesmo tipo de promessa, né? Então, assim, é um exemplo bom dessa sofisticação. Então, assim, eu acho que a gente não faz uma análise mesmo formal, mas é mais, assim, olhando, estudando o que os competidores estão fazendo. O que é mecanismo único, quando você disse? O mecanismo único é algum tipo de estratégia ou é o veículo que vai entregar o benefício, né? Que você está prometendo. E é o que vai diferenciar você dos outros competidores, né? Por exemplo, se você escrever um copy só prometendo retorno de 500%, né? Aí vem outro cara e fala, ah, o cara está prometendo 500%, eu vou prometer 1.000% então. Aí você escreve, ah, você pode ganhar 1.000%. Então, isso é, você está indo subir na escala de sofisticação, né? De uma promessa menor para uma promessa maior. Aí eles começam, os competidores começam a prometer, fazer uma promessa maior, né? Ah, está prometendo que vai perder 10 quilos, eu vou me prometer que vai perder 20 quilos. Aí você chega num limite, chega num limite que as promessas ficam absurdas e que ninguém acredita, né? Aí você precisa achar outra forma de diferenciar dos competidores. E essa forma é introduzir um mecanismo único, né? Por exemplo, pode ser, você pode perder 20 quilos com minha dieta especial da pizza, né? Comendo pizza. Então, eu acabei de introduzir um mecanismo único. É uma dieta especial que vai te ajudar a perder perder peso e ninguém mais está oferecendo essa dieta. Ou você pode ganhar mil por cento com o meu sistema em que isso é rico, né? É um sistema único de três passos que eu criei para você enriquecer. Então, esse mecanismo único é o que vai ajudar as pessoas, ajudar o popular a diferenciar a sua ideia das demais ofertas que já existem no mercado. Caramba! É muito melhor perder 10 quilos comendo pizza do que 20 cortando com a sua pasta. Genial! E qual que é uma pergunta até nessa linha? Qual que é o limite da promessa? Por quê? Eu estou fazendo essa pergunta. Porque o copywriter ele é orientado à venda. Então, o copywriter para para escrever pensando muito na venda, né? Eu imagino. No dia a dia. Só que aí existe o produto do outro lado que tem lá uma promessa que ele entrega. e claro que existem copywriters que já provavelmente vários copywriters já cometeram um erro de fazer uma promessa que às vezes o produto não entrega. E essa linha muitas vezes é invisível também. Não é uma linha super clara que você vê não, isso até aqui dá para ir. Qual que é esse limite? Tem alguma forma para você balizar isso? Saber até onde você pode ir? Cara, tem um limite da promessa em termos de copy, né? Eu vou falar de copy e depois de produto, né? na entrega mesmo do produto, né? Em termos de copy, acho que o limite é até onde você pode provar, né? Porque se você fazer tem aquele paradoxo da promessa, né? Quanto mais forte sua promessa for, mais cético as pessoas vão ser, né? Então, elas não vão acreditar em você. Então, quanto mais forte for sua promessa, mais provas você vai ter que mostrar. Então, assim, o limite de promessa para o copy é o quanto você pode provar, né? Então, se eu te prometer que você pode perder 10 quilos comendo pizza, vou ter que provar isso, né? Através de prova social, através de estudos científicos. Se eu não puder provar, né? O copy provavelmente não vai converter, né? Ninguém vai acreditar que você fez uma promessa muito boa, uma promessa muito forte, mas não mostrou nenhuma prova. Então, assim, em termos de copy, o limite é esse, né? Se você pode realmente provar, né? Com vários tipos de prova, tanto prova social, com estudos científicos, ou alguma frase de terceiras partes que são, que tem credibilidade. Em termos de produtos, né? Aí você tem que ver a diferença, né? De o que você está prometendo ou o que eles realmente vão ter. Porque se você prometer, por exemplo, que alguém vai ganhar 10 mil reais em um mês e eles ganharem 7 mil, não ganhar 10 mil, eu acho que eles não vão ficar putos, né? Ah, pô, o cara não prometeu 10 mil, só ganhei 7 mil, né? Então, assim, não tem uma diferença grande, né? Mas se você prometer 10 mil reais e o cara perder 10 mil reais, aí já é uma grande diferença do que você prometeu do que o resultado que eles tiveram, né? Então, assim, eu acho que em termos de entregar, né? De o que você está prometendo, é só tentar diminuir esse buraco, né? Do que você está prometendo, do que você vai realmente entregar, né? Porque se for uma grande diferença, né? O que você vai fazer é criar vários clientes que não estão satisfeitos com o seu negócio, eles vão lá no Reclama Aqui, né? Não é Reclama Aqui, né? Não é Reclama Aqui, né? Não é Reclama Aqui, né? Tem um pau em você, meteu o pau e, assim, você pode ter aquela venda inicial que é legal, né? Mas o seu negócio não vai, vai acabar falindo porque, ao longo prazo, porque você não vai conseguir ter clientes, né? que a galera vai online e hoje em dia está assim, né? Se o seu produto não for bom mesmo, você não vai sobreviver porque as informações estão altamente disponíveis para todo mundo ver. Então, assim, quem vende produto que é ruim é só questão de tempo e a falência, né? Eles não vão conseguir sobreviver nesse mercado. Cara, eu acho que se alguém prometer 10 e eu perder 10, 10 mil, eu vou até a empresa, cara. Eu não vou no Reclama Aqui, não, meu. Vou atrás do cara, meu. Evaldo, tem alguma dica que você dá para um cara se formar como um copy top mesmo, sabe? Um cara que ele vai ser fora da curva, assim. De repente, ler copy todo dia ou escrever todo dia ou tem alguma coisa a mais que ele pode fazer ou a consistência disso. Que dicas você daria para formar um copy bala? É, esses são os conselhos que a gente dá. Todo mundo já sabe disso, né? Que esse foi, acho que foi agora que popularizou isso, né? Ler copy todo dia, escrever todo dia. E é só ter essa consistência, né? Que é muito difícil, né? A maioria das pessoas não fazem isso. Até mesmo o copyright dentro da agora, né? Eu estou certeza que a maioria dos copyrights da agora não estão lendo copy todo dia. Então, assim, ter essa consistência é muito difícil, né? Para ter essa consistência. Por isso que eu falei, né? Que você, para ser um copyright top mesmo, você tem que ser apaixonado mesmo, né? Porque se você for apaixonado, você vai ter essa consistência. Eu mesmo, eu leio copy todo dia porque para mim é um prazer, sabe? assim, para mim é diversão. Ler, tanto ler como escrever, né? Então, assim, se eu tiver sem fazer nada aqui em casa, eu não vou ficar, ah, cara, eu vou jogar videogame ou vou assistir televisão. Eu vou ler um copy, né? Para mim é diversão, né? Eu acho que eu sempre gostei desse lado psicológico, né? De persuadir as pessoas com palavras. Eu acho isso fascinante, né? Como palavras podem persuadir pessoas, né? Então, assim, ler copy para mim é uma diversão. Então, você tem que gostar de copy para ter essa consistência, né? É que nem pessoas que... É como toda outra atividade, né? Para você se tornar bem, se tornar muito bom naquilo, né? Você tem que ter consistência, muita prática, né? Senão você não vai se tornar top, né? Se você quiser mesmo ser top na indústria. Massa. Falando de... Esse conselho, né? De ler copy todos os dias para copywriters. Realmente, algumas pessoas já falaram até aqui no podcast, né? A Helena também falou. A minha dúvida é o seguinte. Ler assuntos que não são de copy ajuda na copy também? Por exemplo, ler uma ficção. Um livro que não é de copy. Isso vai ajudar você a ter ideias e, enfim, melhorar até mesmo os resultados de venda na copy depois? Eu acho que sim, né? Eu, pessoalmente, eu não gosto de ler ficção, mas, assim, você nunca sabe onde você vai encontrar a sua próxima ideia, né? Às vezes, você assistindo um filme tem uma ideia para um copy, né? Então, assim, se você gosta de ler ficção, claro, leia a ficção, porque você nunca sabe tanto em termos de ideia como o estilo, né? Estilo de escrever ou você lê alguma frase interessante. Então, assim, quanto mais coisas diferentes você estiver acrescentando no seu cérebro, né? Maior a possibilidade de você ter uma ideia boa, né? Porque ideia nada mais é que fazer conexão, né? Que outras pessoas não estão fazendo, né? Para fazer essas conexões, você precisa ter muitas ideias flutuando lá dentro do seu cérebro, né? Coisas que você leu ou escutou, né? Então, assim, não precisa ser só sobre copy, né? Pode ser de outras áreas também. Tanto é que eu mesmo leio muito livros que não são só sobre copy, né? Mas livros mesmo sobre coisas que... Livros sobre política, livros sobre tecnologia, coisas que me interessam, né? Não só para copy, mas como eu falei, né? Você tem que ser curioso, né? Tem que ter essa curiosidade e querer entender mais como o mundo funciona. Interessante. Evaldo, eu achei curioso que no começo você disse que teve um período também que você... Só 20% das copies que você escrevia realmente performavam, né? E isso é interessante porque eu vejo que de fato não é... Se eu contratar um copy aqui, por exemplo, não é toda a copy que ele escrever que vai funcionar, né? Que vai, de repente, performar super. Tem alguma métrica que você traria para a gente, para quem quer ser um copy ou quer contratar um copy de... Tipo, ah, mais ou menos a cada 10 que ele escrever, duas vão dar super certo. Porque existe uma linha de, de repente, o cara começar a não performar tão bem e eu não saber se, ah, não, é assim mesmo, vou dar tempo ao tempo ou realmente o cara não é tão bom. Deu para dizer... Eu fui claro na pergunta? Sim, claro. Assim, cara, tem... Apesar de 20% do meu copy, quando eu falei, né? Quando o meu copy não estava muito certo, teve problemas no meu copy? Sim, eu cometi erros, sim, mas assim, o copy não era totalmente um lixo, né? Assim, se fosse lixo, não teria sido publicado. porque a gente tinha um CEO, né? Que é o Joe Schreifer e saca muito de copy, né? E ele sabe julgar copies que vale a pena testar para ver se dá certo e copies que não vale nem a pena testar. Então, assim, os meus copies, apesar de não ter dado certo, não eram totalmente... Pelo menos valia testar, né? Para ver se dava certo. Porque o Joe julgava, né? e ele até muitas vezes falava para mim, eu acho que isso não vai dar certo, mas vamos testar. E muitas vezes ele estava certo, né? Ele já sabia com a sua experiência ele sabia julgar ideias que tinham chance e ideias que não tinham, né? Mas ele nunca foi o cara de censurar e falar não, vamos publicar isso não porque eu acho que não vai dar certo, né? Porque ele tinha essa humildade, né? Às vezes o mercado eu estou errado, né? O mercado está certo. Vamos testar, mas eu acho que não vai dar certo, né? Assim, 90% das vezes ele estava certo, né? Tinha poucas vezes que ele não estava certo e o mercado funcionava e o copy funcionava. Então, assim, eu acho que é por isso que eu falei que para empreendedor digital, né? Você tem que no mínimo saber julgar, né? O que é um copy bom e ruim. Um copy que vale a pena testar. Em termos do copywriting, né? Eu acho que o tanto que o copy seja decente, né? E é um copy que foi escrito de uma forma boa, ter uma ideia que foi bem desenvolvida e tal. Mesmo testando, não dando certo, né? Você dá para julgar, né? Que o copy era um copy decente e tinha uma chance, né? Só que não deu certo por algum outro motivo, né? Então, assim, eu acho que é aí que você deve julgar, né? A competência do copywriter, né? Não só no resultado, mas na copy em si, né? Se o copy foi feito de uma forma boa ou se tinha... Ou se... Por exemplo, se você escrever um copy que é... que você é altamente... Você é fácil de perceber que o copy não foi escrito de uma forma certa. Tinha vários problemas de estrutura e era difícil de entender o que o cara estava dizendo no copy. Esses problemas básicos, aí sim que você vai julgar o copywriter. Ah, esse cara não consegue nem escrever copy que é fácil de entender e tal. Então, assim, eu acho que tem que ter essa linha, né? De julgar o copy e julgar também o resultado. E tem até uma frase do David Yolgiv, né? Eu não estou lembrado bem qual frase que é, mas que ele falou alguma coisa de... 80 centavos, né? Que eu acho que a cada cinco tentativas, mais ou menos, ou quatro, você vai errar algumas. Já é um padrão, não é isso? É, eu acho que... Na verdade, acho que você está falando da frase dele de headline, que ele falou que cinco vezes mais pessoas leem o headline do que o resto do copy, né? Então, quando você gastou... Quando você escreveu o seu headline, você gastou 80 centavos do seu dólar, né? Essa é a frase que ele diz. Então, ele estava falando da headline, né? Mas é... É engraçado que tem aquela regra do pareto, né? 80 e 20, né? A maioria dos copies acho que pode ser aplicada a copy também, né? Somente 20% dos copies dão certo e são esses que geram 80% dos resultados. É isso aí. Falando de tráfego, agora, como que é essa relação copy-tráfego aí na... Paradigm, né? Não sei se eu pronunciei certo. Tá certo. E o copywriter tem que saber alguma coisa de tráfego? Se sim, o quê? É, tem que saber o básico, né? A relação aqui, a gente tem um time de marketing, é o time interno e a gente também trabalha com algumas agências externas que fazem o tráfego para a gente. Então, assim, como copywriter, você ainda escreve não só o copy principal, mas também escreve e-mails, né? Que vai gerar tráfego por copy, escreve anúncios, mas talvez tenha anúncios que foram inscritos pela agência, tá entendendo? Então, assim, não só o copywriter escreve anúncios, como também tem agências que escrevem anúncios por eles mesmo, né? Então, como copywriter, você deve saber como escrever anúncios, não só para Facebook, mas também como escrever e-mails, assuntos de e-mail, então você deve sacar toda essa parte de tráfego, né? Claro que você não deve ser, não precisa ser um especialista, por exemplo, se você pedir para eu gerar tráfego para uma campanha, eu não vou saber se fazer isso direito, entendeu? Porque eu só sei a parte mais de copy, como escrever e-mail, como escrever anúncio e tal, e eu entendo o básico da matemática, do que faz um anúncio funcionar, em termos da matemática dos números, quanto dinheiro investiu, qual o retorno do investimento e tal, assim, acho que como copywriter é importante você saber só pelo menos o básico disso, de como o tráfego funciona, entender também as regras do Facebook e tal, que tem muita regra que praticamente você não pode escrever nada de copy, que é bom, né? Então, assim, é bom você aprender essas coisas também, né? Porque se você escrever anúncios que não seguem essas regras, você... Tomar bloco, né? É, tomar bloco, exatamente. Mas, assim, você não quer escrever copy só para Facebook, né? O certo é você escrever o copy mais agressivo possível, que você quer mesmo, bom copy. e quando chegar nesse processo de escalar uma campanha, né? Você ajustar o copy para ficar compliant para Facebook, né? Para o Facebook ou para o Google e tal. Ou seja, o copywriter, ele não fica... Ele tem que saber as principais métricas lá, né? Esse e-mail aqui, eu não sei se vocês veem taxa de abertura, taxa de clique, mas os anúncios também, taxa de clique, ou no final, no final do final das contas, assim, o importante é saber quanto que investiu, quanto faturou, qual que foi o resultado final daquela campanha como um todo. Ah, tem que saber, tem que saber todas essas métricas, né? Porque quando a gente, por exemplo, quando a gente escreve um e-mail, é assim que a gente vai julgar, né? Tem que saber julgar se o e-mail deu certo ou não, né? Então, a gente tem que saber olhar as métricas em termos de abertura, né? Cliques, conversão e tal. Até para ajudar você a basear a basear seus próximos e-mails, né? Seus próximos anúncios, né? Se você escrever o e-mail com um certo tipo de ângulo e não deu certo, né? Deixa eu falar, testa outras coisas novas, né? E quando você escreve um e-mail que deu certo, aí você sabe, sim, o que está dando certo nesse momento, né? Você tenta gerar ideias que são semelhantes ou no mesmo ângulo, né? Do um ângulo que você já conhece. Então, é importante você saber analisar essas métricas básicas, né? De tráfego. Evaldo, trazendo num teor mais prático, você conseguiria definir em passos para a galera depois de, assim, 250, né? É um resultado expressivo, cara. Caramba! Então, assim, você tem experiência, você tem bagagem, né? Você consegue passar para a gente em passos, por exemplo, do começar um copy até publicar ele. Mais ou menos como que você constrói. primeiro você pensa, você faz uma pesquisa, daí você vai para uma headline, aí você faz uma lead. Ou primeiro, qual que seriam mais ou menos os passos que a galera pode seguir que com certeza vai ter um mínimo de eficácia ali nesse processo, né? Não na copy final, com certeza. Beleza. O processo é o seguinte, cara, é isso que eu escrevi no livro, né? Eu escrevi, eu expliquei meu processo todo nesse livro. Aí o processo é o seguinte, quando eu tenho uma ideia, eu tenho certeza que eu estou oferecendo uma oportunidade única, eu tenho certeza, assim, quando eu tenho uma ideia, Para eu ver se a ideia é mesmo boa, eu tenho que ter uma oportunidade única. Isso começa com uma ideia. Isso, começa com uma ideia, né? Tive uma ideia, é uma ideia que é uma oportunidade única, com um desejo certo, né? Que eu sei que as pessoas têm, explorando um desejo que o alvo tem, e com um mecanismo único, né? Como eu falei, aqui no mercado americano é bem mais saturado, né? Então, assim, praticamente todo copo tem que ter algum tipo de mecanismo único, porque, independentemente do nicho que você opera aqui nos Estados Unidos, você vai ter muitos competidores. Então, assim, você tem que ter um mecanismo único. Então, no momento que eu tenho uma ideia, eu tenho que ter essas três coisas definidas, né? Qual vai ser a nova oportunidade, o desejo que a gente vai explorar e o mecanismo novo. Então, quando tem isso, né? A gente começa a escrever o copy, e para escrever o copy, estruturar o copy, são dez perguntas, né? Que você tem que responder. Então, é isso que eu falo no meu livro, né? Então, eu começo a fazer pesquisa, e quando eu vou encontrando informações durante a pesquisa, eu já vou organizando abaixo dessas perguntas. Por exemplo, a pergunta três, como eu sei que isso é verdade, né? Então, assim, durante a pesquisa, se eu achar prova social, né? Sobre aquilo que eu estou escrevendo, eu vou pegar aquele trecho e vou botar debaixo daquela pergunta, né? Três, né? Como eu sei que isso é verdade. Então, assim, eu já estou, durante o processo de pesquisa, eu já estou praticamente estruturando todo o argumento, né? Pessoa cívica. Então, quando eu acabar, quando eu acabar, por exemplo, pergunta o número cinco lá, de quem é a culpa, né? Então, eu vou tentar achar um inimigo em comum, né? Aí, durante a pesquisa, se eu achar informações sobre isso, né? Que vão mostrar algum tipo de inimigo em comum, eu boto lá, debaixo da pergunta número cinco, né? Então, eu já vou estruturando todo o copy durante a pesquisa e, porque, no momento que eu acabar a pesquisa, é só a questão de ir lá e começar a escrever e fazer as conexões e escrever o copy e tal, mas o copy já vai estar todo estruturado, né? Então, assim, é um processo bem eficiente, porque eu não fico parando no meio do processo e me perguntando, cara, o que é que eu escrevo agora? Eu acabei de escrever essa parte, o que é que eu vou escrever agora? Em nenhum momento eu fico perdido, sabe? Quando eu começo a escrever o copy. Eu já sei, antes de escrever qualquer palavra, eu já sei exatamente como é que o copy vai ser no final, né? Assim, do começo ao fim. Toda estrutura. Então, assim, você não perde tempo e é por isso que eu acho até isso um dos fatores que me ajudou aqui na minha carreira é rapidez, né? Escrever copy mais rápido do que muitos copywriters, né? Tem copywriters que demoram um mês, dois meses para escrever que eu escrevo em uma semana, né? Então, assim, esse processo é muito eficiente e eu acho que ter rapidez é muito importante hoje em dia, né? é porque quanto mais tempo você demora, maior a chance de que o competidor vai lançar uma ideia parecida com a sua ou igual. E você mesmo que faz a pesquisa ou você tem alguém ali quando é esse tipo de copywriters que você falou de uma semana? Como que você faz? Você traz alguém para te auxiliar na pesquisa também? Cara, não. Eu mesmo que faço a pesquisa eu não gosto de terceirizar a pesquisa porque isso foi até uma pergunta que quando eu dei uma aula de copywriters para Empiricus, o Beto lá para Empiricus ele me fez exatamente essa pergunta como é que você faz pesquisa porque empresas grandes como agora Empiricus eles têm um cara que é só para pesquisa que é o assistente de pesquisa que todo copywriters que está precisando de alguma coisa pode pedir para o cara e cara estou fazendo um copy sobre tal e eu estou precisando que você pesquise isso para mim e o Beto fez essa pergunta exatamente como é que eu lido com isso e eu disse para ele o seguinte eu disse para ele que eu não nunca terceirizo minha pesquisa a única coisa que eu posso pedir ajuda são dados dados secos tipo você pode me dar as 10 empresas com as melhores performances nos últimos 5 anos por exemplo esse é um dado seco que é uma estatística que é o tipo de estatística que eu posso pedir ajuda para alguém me ajudar mas fora isso eu mesmo gosto de fazer pesquisa porque você nunca sabe o que você vai encontrar e como esses caras que são focados em pesquisa não são treinados muitas vezes não são treinados em copy eles nunca iam saber definir o que é uma ideia uma ideia boa ou algo que pode ser utilizado no copy então assim eu mesmo faço toda pesquisa porque durante esse processo de pesquisa eu acho muita coisa que eu nunca nem tinha pensado antes muita coisa que torna o copy ainda melhor às vezes você encontra ideias de headlines que você não tinha pensado antes e só depois que você começa a fazer pesquisa é que você pensa caralho isso vai ser uma headline do caralho muito melhor do que a headline que eu estava pensando antes às vezes você encontra ideia para outros projetos de copy então assim eu nunca deixo ninguém fazer minha pesquisa eu mesmo faço que legal isso eles tem um researcher lá na Empiricus acho que a Helena tinha comentado que legal isso Evaldo agora chegou uma hora de a gente te conhecer um pouco melhor cara tá preparado? vamos ver vamos ver vamos lá conta pra gente um hobby que você tem um hobby diferente cara é engraçado que quando eu falo que para os americanos que eu sou brasileiro eles vão logo no futebol ah joga futebol né eu não eu jogo basquete eu sou muito sempre joguei basquete meu hobby favorito que é jogar basquete legal apesar de apesar de ser um quarentão ainda jogo todo final de semana que da hora cara se eu tivesse duas horas para sentar numa mesinha assim tomar um cafezinho com uma pessoa ela pode estar viva ou não qualquer pessoa da história da humanidade quem seria essa pessoa que você gostaria de trocar ideia por duas horas e por que? cara como eu sou obcecado por copy imediatamente estou pensando qual o copyright qual o copyright qual o copyright que eu queria ter essa conversa e tem um cara aqui um copyright que ele já morreu mas ele é considerado muita gente considera o melhor copyright de todos todos os tempos que é chamado o nome dele é Gary Halberg e tem muita gente que não conhece ele mas ele foi um dos melhores copyrights aqui porque ele escrevia ele era altamente obcecado por copy e ele escrevia copy para todo todo tipo de oferta que você imaginar vendendo todo tipo de produtos então o cara era um gênio mesmo do copy inclusive um dos meus melhores amigos um dos meus melhores amigos aqui foi viveu com ele durante três anos porque teve uma época que ele treinou várias pessoas aqui vários copyrights e interessante que todos a maioria dessas pessoas que foram treinadas por ele são grandes empreendedores digitais hoje em dia porque eles aprenderam o copy de um dos melhores e a sacada dele de copy era que ele sempre focava muito no lado psicológico de como gerar um impacto emocional nas pessoas o que eu me identifico muito só esse lado mesmo psicológico pensar ser bem estratégico sobre o efeito psicológico que você vai ter sobre as pessoas quando eles lerem seu copy legal tem uma história dele que ele foi preso alguma coisa assim tem várias histórias dele ele era um cara bem excêntrico foi lá que ele escreveu o livro dele não foi? foi The Bottom Letters não é? The Bottom Letters que ele escreveu foi o filho dele quando o pai dele estava o Robert estava preso tinha essas cartas que ele se comunicou com os filhos dele então na verdade foi o filho dele que ainda está vivo e hoje em dia ele vive disso de ensinar passar os ensinamentos do pai dele apesar dele não ter sucesso com copy que nem o pai dele teve ele ensina copy hoje em dia aqui nos Estados Unidos o filho dele e esse livro foi essas cartas que ele escreveu para o filho dele quando ele estava preso que legal mas esse cara esse amigo meu que é Kiley Bodal é um dos maiores empreendedores digitais aqui muito bom ele viveu com o Gary Robert durante 3 anos aprendeu tudo que ele sabe hoje em dia do Gary e ele já me contou a gente sai muitas vezes para juntar aqui já me contou cada história louca sobre ele ele era um cara bem excêntrico mesmo mas que era obcecado por copy por exemplo eu me contava a história que ele sentava esse meu amigo sentava no sofá e ele achava vários cheques de 20 mil de bola cheques lá debaixo do sofá ele ganhava tanto dinheiro para o copy que ele não estava cheque de cheque no chão cheque debaixo do sofá caramba esse é um livro que é um livro que é um livro então hein essa é a meta caramba surreal Evaldo se você pudesse passar 3 dias em qualquer lugar do mundo da história passado futuro desde ver como vai ser daqui 50 anos até conhecer as pirâmides sei lá o que você quer 3 dias depois você volta para onde você iria? cara eu iria cara eu iria para o futuro para ver eu iria para o futuro acho que daqui a uns 20 anos para ver eu acho que vai muita coisa vai mudar nos próximos 20 anos inclusive eu estou lendo um livro agora um livro chamado o futuro é mais rápido do que você pensa e é um livro sobre os avanços tecnológicos falando do que vai acontecer nos próximos 20 anos então é bem interessante como muita coisa vai mudar nos próximos 20 anos é mais rápido do que mudou nos últimos 20 anos então acho que é isso que eu faria viajar para o futuro ver o que vai acontecer com o mercado voltar e investir no mercado Genial genial aí você confere fazer que nem o Michael J. Fox está no Die to the Future é exatamente aí você confere se o que o cara escreveu no livro está certo aí você bate lá na porta dele não é assim não cara fiquei até curioso de acordo com esse livro até o que você leu lá esse cenário é mais otimista ou pessimista? tem muita curiosidade dessas paradas tem muita gente que fala das teorias da conspiração também enfim diz aí é mais otimista é mais otimista é mais otimista eu sei que tem muita gente dizendo que a inteligência artificial vai acabar com a raça humana tem até gente que diz isso mas esse livro é mais otimista que bom mas foi escrito por uns caras que saco mesmo que estão envolvidos em tecnologia então assim é bem interessante eu acho que eu acho que eles estão certos agora você pode dormir em paz Gui está tranquilo estava pensando que você ia ter um filho ou não mas beleza daqui 20 anos vai estar de boa dá para ter um filho da hora Evaldo se acabasse internet cara o que você faria da sua vida? carreira essa aí está fácil isso aí está fácil eu tenho um chute pelo menos cara se acabasse a internet a gente ia voltar para o que era antes da internet que era direct mail só mandando cartas mesmo pelo correio então ia mudar isso não ia mudar muito não ia mudar muito ao invés de ser online ia ser mais por cartas mas a gente tem um luxo de estar escrevendo copy na época da internet a galera que veio antes da gente que tinha que escrever copy para carta era um pesadelo que você escrevia uma carta aí mandava e ninguém sabia se dava resultado que nem hoje em dia você dá resultado automaticamente você sabe deu certo não deu certo aí tem cursos cursos de mandar envelope e tal que hoje em dia ninguém tem mais então assim naquela época era muito mais complicado para copywriters show de bola show de bola galera vamos puxar aqui agora então a rodada de indicações eu vou começar e aí funciona assim Evaldo a gente indica alguma coisa aqui pode ser um pensamento um livro qualquer coisa e cada um passa para outra pessoa aí vamos lá eu quero indicar o ResumoCast é um canal no YouTube que eu encontrei que é um podcast de resumo de livros e eu achei assim uma galera super comprometida são se não me engano três pessoas ou mais e a ideia deles é realmente ler um livro resumir em um podcast de sei lá cinquenta minutos então assim às vezes a gente quer pegar um conhecimento mais rápido de alguma coisa de algum livro e não talvez não está nem com tempo de ler o livro e cara é uma ótima opção tem vários livros lá recomendo para todo mundo eu vou passar para o Gui opa então ResumoCast já ouvi muito muitos episódios deles faz tempo que eu não ouço até mas cara eu gosto bastante também minha indicação hoje não vai ser um livro não vai ser nada para nenhum conteúdo assim para você consumir nenhuma ferramenta mas sim o fato de você executar lembrar sempre de você executar e eu vou dar um exemplo aqui prático meu que muita gente nos últimos nas últimas semanas até veio me perguntar sobre GTM Google Tag Manager que é uma ferramenta para quem não sabe que ajuda você a fazer o seu tráfego no Facebook no Google etc e aí é um conhecimento que eu tinha porque eu estudei lá de fora do Brasil e aí as pessoas aqui viram que eu tinha esse conhecimento e começavam a perguntar 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 e aí no domingo eu decidi fazer um aulão que na verdade vai ser um lançamento de semente vou dar uma aula lá e eu vou oferecer o meu curso e é a primeira vez que eu faço um lançamento de semente e foi assim do dia para o outro falei cara vou fazer e apesar de dar um medinho por ser a primeira vez acho que tudo que a gente está fazendo de começo dá esse medinho mas foi a melhor coisa que eu fiz tomar essa decisão de executar principalmente eu sou muito da ideia de que sempre tem oportunidade passando na nossa frente algumas a gente vai pegar outras não mas tente sempre pegar algumas principalmente aquelas que tiverem mais na cara e eu vou passar então cara vou passar para o Evaldo Evaldo pode indicar um livro um filme uma ideia o que você quiser beleza acho que eu posso sugerir já que a gente falou quando a gente está falando que é bom você ler copy todo dia tem muita gente que não sabe como fazer isso como é que eu acho o copy uma coisa que eu gosto de sugerir é você criar uma conta pode ser uma conta no Gmail mas uma conta no Gmail uma conta de e-mail separada do seu e-mail pessoal só para copy aí você vai criar essa conta e vai nas empresas nas maiores empresas digitais no Brasil e coloca seu nome em tudo que eles oferecem de graça que eles vão bombardear seu e-mail com ofertas de todo tipo tem por exemplo a Empirical se você colocar lá seu nome qualquer coisa de graça deles eu vou te mandar pelo menos 20 e-mails todo dia com oferta diferente a mesma coisa com a Jolie V que é na parte de saúde então assim eu acho isso muito importante criar um e-mail só para receber ofertas para você estudar ofertas que estão funcionando no mercado e como você não tem acesso a dados de copy que está funcionando basta você se tocar na mesma oferta se você ver a mesma oferta sempre rodando significa que está dando certo que ninguém vai continuar rodando oferta que não está dando certo que não está vendendo então assim essa é a sacada de você ver essas ofertas que estão continuando rodando que significa que estão funcionando vou finalizar agora minha indicação eu vou manter em copy também e é um curso que me ajudou bastante é um curso que eu estou fazendo ainda mas eu estou curtindo para caramba que é esse aqui Quick Start do Clayton Make Peace não é um curso barato em PDF ele tem dois volumes tem umas mil páginas aqui é bem completo mas ele dá assim do início ao fim de como você consegue construir uma uma copy legal tem técnicas para você que nunca ouviu falar de repente de copy quer se aprofundar já tem dois livros aqui então para você tem esse aqui que é um curso e tem o do Evaldo que também é um curso vamos dizer assim porque tem todos os passos lá e tal e acho que é uma forma ótima de você começar e você já vai conseguir ter um um know-how aí bem interessante para escrever umas paradas que vai ter resultado então essa é minha indicação de hoje maravilha então pessoal chegou no momento mais triste aqui do podcast momento de fechar o carrinho esse foi o 21º episódio do Teste AZ então é um convidado muito especial Evaldo eu posso acrescentar uma coisa mais para quem quiser aprender mais se você tiver gostado desse conteúdo aqui do que eu falei toda quinta eu estou dando aula com o Marcelo Badião lá no YouTube se você quiser assistir essas aulas Rodolfo se você puder botar o link embaixo com certeza para a galera você se registra lá essas aulas são 100% grátis toda quinta a gente está lá nessa aula ontem a gente falou de headlines então sim a gente está sempre discutindo um tópico importante para a Copa toda quinta-feira 20 horas de Brasília se você quiser acompanhar lá só se cadastrar nesse link que vai ter e o Rodolfo vai colocar aí embaixo tem três indicações top então para você se formar e mais um episódio aqui esse cara chegou aqui ele já está mais preparado está aquecidaço está afim fechou fechou maravilha então se você estiver ouvindo no YouTube primeiro dá um like se inscreve se você não estiver inscrito e dá uma olhada na descrição que vai ter o link para você assistir as aulas do Evaldo toda quinta-feira qual horário mesmo Evaldo? toda quinta? 20 horas 20 horas boa toda quinta às 20 horas está aí na descrição o link se você estiver no Spotify tira um print também mostrando que você está assistindo marca a gente lá no Instagram vou passar aqui o nosso Instagram o meu é o arroba GW Sares o do Rodolfo é o arroba Rodolfo Franzin com M de Maria o do Bruno é o arroba Bruno Gabarra com dois R's e Evaldo qual que é o teu Instagram e se quiser até deixar outro contato também para a galera como que o pessoal te acha aí no Insta é arroba albuquerque.evaldo maravilha então segue lá no Insta assiste as aulas toda quinta e Evaldo antes de finalizar eu queria saber se você tem alguma última mensagem uma mensagem final que você quer deixar para a galera assim para finalizar com chave de ouro na hora cara acho que a minha mensagem principal é se você quiser mesmo ter sucesso em marketing digital é só ter essa consistência e não desistir que a gente sempre vai enfrentar obstáculos e desafios então não desista que basta com trabalho duro e persistência acho que o sucesso está ao alcance de todo mundo maravilha Evaldo brigadão pelo tempo valeu mesmo e esse foi mais um episódio do Teste AZ 21º episódio e até a próxima galera valeu abraço valeu galera tamo junto